Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você como alterar a senha da conta TikTok. Mas antes de começar esse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse vídeo. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar o perfil da sua conta na parte de baixo do aplicativo. Selecione o menu da página do seu perfil. Nesse menu você vai até a opção Configurações e Privacidade. Nessa página, selecione a guia-conta. Na página da conta, selecione a opção Senha. Por questão de segurança, um código de seis dígitos vai ser enviado para o seu telefone ou e-mail cadastrado. Você vai digitar nessa página o código recebido. Nessa página, você vai criar sua nova senha. Sua nova senha deve ter no mínimo oito caracteres com letra, número e caractere especial. Criada a nova senha, selecione a opção Avançar. E pronto, a senha do TikTok foi alterada. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo!